A 55ª edição da Expo Aque vai deixar saudades, foram cinco dias de muita festa em Aquidauana. Houve geração de emprego e renda, divulgação da produção rural do município e da região. Além disso, a Expo Aque também proporcionou lazer e entretenimento para toda a comunidade de Aquidauana e região. Há 55 anos, uma festa que comemora, junto com a cidade, uma exposição agropecuária, em que a prefeitura agora é muito parceira e o portão é aberto para grandes shows nacionais. Sem a prefeitura e sem o governo do estado, não saía nada, né? E sem a minha diretoria do sindicato também, que é muito presente, nós somos muito unidos aqui, graças a Deus. Olha, é uma festa muito bonita, né? O pessoal vem todo aqui prestigiar, claro. E assim, é uma cultura aqui que tem na cidade todo ano. Prestigia também o aniversário da cidade, isso é bem legal. Eu estou gostando bastante, está bem interessante. E eu estou muito feliz e admirado porque este espaço para uma empresa é muito importante. Isto é marketing de posicionamento. É parte da estratégia comercial que toda empresa necessita, precisa para vender seus produtos ao mundo, né? Aquidauana há 132 anos, né? Parabéns aí a toda a população aquidauanense por essa festa sensacional. João César, o gravatinha, consagrou-se campeão do rodeio da Espoac. Ah, é um lugar que eu sempre tive no coração, sempre muntei bem aqui. É o quinto ano que eu venho, o primeiro ano fiquei em terceiro, depois fiquei três vezes em sexto e agora consegui ser o campeão. Feliz demais, só agradecer a Deus e a cada um que torceu por mim. Cara, aqui da UANA com certeza é o caldeirão do Portal do Pantanal. Eu sempre coloco essa festa aqui como uma das grandes do estado do Mato Grosso do Sul e do Brasil, né? 55 anos de história, uma edição que com certeza vai ficar marcado na história. O Jornal Pantaneiro, com 59 anos de história, inovou ao trazer para dentro do parque a sua nova unidade móvel, com podcasts sendo transmitidos ao vivo. Atrações nacionais trouxeram para o palco a verdadeira música brasileira, do modão ao pagode. O evento foi uma realização do Sindicato Rural, com apoio da Prefeitura de Equidauana, do Governo do Estado e da Câmara Municipal de Equidauana. Jornal Pantaneiro. Jornal Pantaneiro. Obrigado.